Prefez, trunco, mori malaimo Prefez, trunco, malaimo Me rei, ódime, mori, óbido Se rei, ódime, óbido Me rique, ó mori, me naido Me rique, ó rome, me naido Na chefe, ó mori, óbido Na chefe, ó mori, óbido Na chefe, ó mori, ó mori, ó mori, ó mori Ma chefe, ó mori, ó mori A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL